Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um respawn maluco aqui de carros tunados, certo? Dessa vez estamos aqui, plenas 3 horas da tarde e dá respawn desta belezura aqui Ela mesma, nossa reta loader, galera, muito top aqui Já está tunadinha, já bonitinha, certo? Então você pode pegar ela aqui e partir pro abraço Então nós estamos aqui, esta é a localização a qual eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Aqui em cima em Pallero Bay, certo? Neste local aqui por volta de 3, entre meio-dia e até umas 4, 5 horas da tarde Você vai conseguir encontrar este carro aqui E tecnicamente é só você pegar o mesmo, levar até a loja que já está aqui, ó De Los Santos Custom, certo? E colocar um seguro nela, velho E já era, o carro é seu, cara Já vem turna dona, já vem com alguns equipamentos colocados Aqui vamos dar um conserto no veículo Você vem aqui, ó, somente faz isso aqui, ó Prevenção de perdas ou roubos, gasta 2 mil Aí tá dizendo que eu vou ter que substituir um carro da minha garagem Então vamos lá É, vamos aqui, vamos escolher o carro aqui do apartamento Deixa eu ver, acho que do Eclipse 9 Eu tenho algumas rebeldes enferrujadas Então eu vou trocar por esta rebelde aqui, ó Enferrujada, deixa eu ver aqui qual carro que eu vou trocar Ah, não É, vai ser por uma rebelde aqui, ó Um rebelde dessa aqui, enferrujadora Beleza, faz a troca Caso suas garagens estiverem cheias Você mete aqui uma cobertura total E aí, a caranga já é sua Se você quiser terminar de equipar, beleza Se não, você fica aqui, ó Com ela, dando aquele rolê, rodando a cromada Batendo aqui no sol Coisa linda de Deus Então, é mais um respawn aí dos carros, certo? Foda, foda, a mente foda Já tu nada aí Pra você poder achar a nossa Karin Essa aqui é a... Karin Rebel, foi foda A nossa Headloader aí E dessa vez, ela já vem tunadona Pra vocês poderem dar aquele belo daquele rolê, galera Então, se você gostou, deixa aquele like Dê, gostou mais ainda, o favorito, o vídeo Né, era inscrito no canal, gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal estão todas na descrição As redes sociais do canal, porque você não pode perder o meu conteúdo Também as pages de GTA Eu queria fazer uma ressalva nesse vídeo Que o Felipe, certo? Ele falou pra mim desse respawn Não me disse onde era Me disse mais ou menos por alto Só que no dia que eu trouxe o vídeo do Karin Do Sultan lá pra vocês Eu acabei vendo ela Essa Karin Rebel aqui também E aí eu fiquei entre a cruz e a espada Eu falei, qual o vídeo que eu trago? Eu trago do Sultan, que é um carro mais renomado Eu trago aqui da Headloader Que já foi um dos carros mais desejados do GTA Porque era uma caranga antiga Que não tinha pra vender Mas mesmo assim Sempre é bom pegar um carrinho já Equipado aí Pra você poder Dar aquele belo Daquele rolê E ainda mais free, né Free to play aí Certo, galera? Então de graça É muito mais gostoso Concorda comigo? Então é isso, galera Valeu Deixa aquele like favorito Mais uma vez aí Pra ajudar na avaliação Na divulgação Beijo Nessas suas bundas gostosas e gordas Um forte abraço E fui